Boa tarde, seus maravilhosos! Muito prazer pra quem não tive a honra de te conhecer ainda, muito prazer, eu sou o Capu E começa agora mais um Multimix aqui na Obra TV, onde eu tenho a honra de todo santo dia, às 5 horas da tarde Já põe na tua agenda, já põe pra despertar do celular também, é que 5 horas da tarde tem compromisso comigo Ah, pois é, cara! Eu tenho a honra de, no meu amado sofá branco, trocar uma ideia com as maiores celebridades deste mundão de Deus Que são daqui do sul, que todos são daqui do sul, tá, galera? É assim que funciona Então chama todo mundo pra frente da TV, se tá vendo ao vivo, e também lá pro youtube.com barra UbraTV Todos os programas lá também, depois do YouTube, pra galera curtir de boinas e tal também E esses, claro, os bastidores por aqui, e aí também conteúdos extra no arroba UbraTV oficial das redes sociais E me segue também, aproveita, né? O Underline Capu Dados os recados iniciais, cara, hoje a mesma piada que a gente fez lá no programa Cafézinho da Mix TV, tá ligado? Da Rádio Mix, perdão, que é briga de cachorro grande, tá ligado de hoje, já entendeu? Pegou? Se não pegou, tu é muito louco, né, cara? Capuzinho, ó, assume a bronca do sofá aí que eu vou tomar um café também É, vamo lá Que divirto, cara! Palmas, palmas para 50% da cachorro grande que eu consegui trazer hoje Nessa chuva muito louca Mas é 50% mais importante Exatamente Não resta É Meu O baterista tá dando entrevista O baterista tá dando entrevista na concorrente Ah, é assim que funciona, então Manda um abraço pra ele, Gabriel Beijo, Gabriel Cara, eu acho legal porque é muito legal poder ver mais uma vez Primeiro que o Grosso participou faz duas semanas do programa Eu tô muito feliz porque o cara tá repetindo a dose, tá ligado? E cara, eu tô há um tempão comentando com o nosso amado Lúcio, que é o meu diretor do programa De como é legal ter referências nacionais da música Que são nossas, tá ligado? São brother, tem história junto pra contar aqui E podem trocar uma ideia, inclusive, com o nosso prédio aqui Porque eu acho que muito da cachorro também casa com a história da pop rock Né, com os comunicadores que passaram por aqui também Claro, tem uma história que a gente conhece todos os cantos aqui dessa universidade Eu acho lindo isso, cara Mas temos um porquê muito especial da cachorro grande estar aqui hoje Que é a volta em turnê destes monstros maravilhosos Até comentei no Cafézinho Que a primeira vez que eu vi uma banda quebrando instrumentos Foi ver uma cachorro grande, tá ligado? Não, é ilusão de ótico Ah, não, era de papelão Era papelão ali, tá ligado? Cara, 25 anos de história da banda E agora amanhã começando uma turnê, né? Exatamente Começa aqui em Porto Alegre, no Araújo Araújo Viana Já palco sagrado Da cultura, da cidade, do estado Uma turnê que a gente comemora 25 anos de carreira E, cara, não teria um local melhor pra começar Do que aqui onde a banda começou Pois é, na real, cada um veio meio que de um canto assim Mas a banda se juntou mesmo em Porto Alegre A banda é de Porto Alegre A banda se formou em Porto Alegre, né? Logo em 2004 pra 2005 Nós nos mudamos pra São Paulo Mas todas as turnês que a gente fez De todos os discos Incluíram turnês no estado inteiro Quer dizer, a gente não saía de Porto Alegre Não, e eu acho legal porque o Bom Fim Aquela região ali que a banda surgiu Pô, sempre explodiram muitas bandas e músicas boas Exatamente, cara Era uma cena muito efervescente no início do século Quando a gente surgiu, né? E a gente fazia parte daquilo tudo A gente carregava a bandeira, né? Do underground, do Porto Alegrense Do Faça Você Mesmo Sabe? Começa com gravando numa garagem Ensaiando na casa do outro De repente tá num... Tocando pra cem pessoas No garagem hermética No outro mês pra mil pessoas Ah, que lindo isso, cara Sabe? Muito interessante aquela época Tá lindo porque Você sempre comenta que o rock gaúcho Sempre foi muito alto Suficiente Tinha muita banda boa Muitas bandas que tinham como referência As bandas daqui também, né? Sim, sempre teve o público querendo ver essas bandas Isso que foi importante As rádios que tocavam O som dessas bandas Isso é importante pra difundir Foi uma coisa que rolou nos anos 80, né? Essa coisa da galera cultivar artistas locais Então, pra gente foi uma honra Fazer parte disso E também ter o início da banda aqui Nessa cidade de Porto Alegre É, na real Quem lembra de como é que surgiram as bandas Eu lembro que tinha o entorno da fan house ali Que tudo acontecia em torno da fan house Exatamente Que dava em torno daquilo Sim, era a garagem hermética Era o bambus Que era o barzinho Onde a galera ia beber Era o ancorador Mas ali embaixo, né? Pra quem não sabe, né? A fan house era a casa onde Eu e o Gabriel Era a casa do Gabriel Ele alugou pra nós ter um lugar onde ensaiar Né? E tinha o estúdio Com o tempo eu morei um tempo lá E o Gabriel nunca saiu de lá E a gente fazia as festas da fan house Achei que tem como pagar as coisas que aconteceu lá Pra pagar o aluguel Do lugar E aquelas festas, cara Criaram uma Uma cena Cara, uma cena Cultural Porque não era só os roqueiros No começo era só os roqueiros Depois veio toda a galera Que hoje tá fazendo cinema Teatro Artes plásticas A galera do IA A Denise chegava com a galera do IA ali Faziam as exposições Tinha pintura Tinha o sarau erótico Tinha sarau erótico Cara, de uma hora pra outra Virou Uma cena Que saiu do nada E já naquela época A gente fazia festa Só de discotecagem de vinil Que hoje é uma coisa Que é moda Chega em São Paulo Lá todo canto O que virou hype agora Já era A gente já fazia aquilo No ano de 2000, 2001 Cara, e é legal porque Agora voltando um pouquinho Para as casinhas Da volta da Cachorro Brilho Uma coisa que a gente sempre Quem é fã tal qual Este amigo que eu vou Fala aqui Pensa Pô, todo ano a gente tinha A chance de ver ali no Araújo Um show E parava Outro show E parava Agora essa questão da nostalgia De poder ver vocês Tocando de novo em turnê E tocando músicas Que fizeram história Por 20 Cara, 25 anos Quase nada Durante 25 anos Quarto de século A banda acontecendo É inacreditável O que a galera que curte a banda Pode ver nesse show Vai ter tipo assim Vão ter os lados B também Vai ser só os hits Vai ter os hits Vai ter alguns lados B Mas não tão B também Tipo que são 8 discos São 20 anos de banda Então tem música para tocar É muita coisa Inclusive quem viu o Multivio Semana Retrasada aqui Sabe que este show Maravilhoso lançou um livro Com várias composições Tanto para a carreira solo Do Gros Quanto, né Sim Da banda também, né É, o Gros Gros Vou estar fazendo uma tarde De autógrafos Na Feira do Livro Dia 5 de novembro Ali em Porto Alegre Ah, eu vou levar Aqueles fios químicos Sabe aqueles fios químicos Aquele que cheira Vem do alemão Eu mesmo peidi o alemão Se eu tivesse aqui em Porto Alegre Eu ia levar Cara, mas como é que é história De vocês com o vinil também Acho tão legal isso Porque vocês sempre comentam Que tem história do vinil e tal Como é que também Como é que era o acesso Para os meninos Da Cachorro Grande Quando queriam pegar Inspirações de outras bandas Não tinha Spotify Não tinha YouTube Há 25 anos atrás Na nossa adolescência ali Para tu, né Ter, conhecer um disco Tinha, era uma batalha Tinha que ir bem no colégio Para ganhar um disco Ali no final de ano Falar para as tias Para as vós Não sei o que Ó, não quero cueca Não quero meia de Natal Quero um disco Antes da gente trabalhar Até hoje, né Antes da gente trabalhar E gastar todo o nosso salário Em disco Que é uma coisa Que também acontece até hoje Exatamente Agora, o acesso Para a galera aqui do Sul Que gostava de rock Era fácil? Há discos? Ou tinha que buscar de fora? Aqui em Porto Alegre Tinha lojas bacanas Ainda tem Hoje, no mínimo Duas das maiores lojas de disco DLPs do Brasil São aqui em Porto Alegre A toca do disco E a boca do disco A do Getúlio é a boca do disco E a do Rogério é a toca do disco São duas lojas fantásticas Cara, tem duas das melhores lojas do Brasil Eles se dão? Sim Claro, se dão Claro, claro Eles mantêm essa tradição, né São umas figuras, assim E eram lugares que naquela época A gente já podia encontrar Cópias de vinil importado Que não tinha Nas grandes lojas Nas magazines Nas lojas de shopping e tal E aí tu vê A importância desses caras Que não são propriamente Instrumentistas Na construção da cena Do rock gaúcho também Claro Eu me lembro de ter 12, 13 anos E ir lá pra Porque na nossa época Nos anos 80 Tinha essa facilidade Porque os discos vendiam No supermercado Tinha uma loja de roupa Tinha os afretinhos Tinha lá Tinha os afretinhos Tinha a Renner Tinha a sessão de discos ali Então No final do século Era o CD que tava aí Também já tava começando a cair Também E a gente já não encontrava mais E no Brasil lançavam Muito pouco CD Ah sim Por exemplo Da época do Beat Pop Que foi o auge do CD Ali em 94, 95 Na Inglaterra Tinha 40 bandas Lançando disco por mês Dois ou três Chegavam no Brasil Eram lançados aqui E ainda não tinha Plataforma digital Tão fácil O acesso Igual hoje Que a gente pode Descobrir tudo Agora que eu Acabei de fazer o stories Que vocês botei Cachorro grande Toda a discografia ali Agora como é que é Pros caras que amam O vinil que vieram Que criaram a identidade musical Pra montar a banda do vinil Poder hoje ter o seu vinil Cara é fantástico E agora que a gente Completou a coleção Os oito discos Da nossa carreira Existem em vinil Já E todos disponíveis E é mais um sonho conquistado Isso a gente encontra como? Ó Em Porto Alegre Tem a maleta discos Que ele lançou três Dessa coleção Ah tá, três dos oito É Ah tá E na toca do disco E na boca do disco Também tem Tanto os discos Da Cachorro Grande Quanto os meus Discos solos E os discos solos Do Grosso Que legal, cara Então a nossa obra Inteira Tá disponível Nas melhores lojas Do Rambo Nas melhores lojas Do Rambo É Hoje é uma lambo A emoção que foi Com o nosso primeiro disco Em vinil editado Foi o cinema Eu acho que foi O nosso quinto disco Quinto? E o lançamento Foi na Livraria Cultura Lá na Augusta Com a Paulista E nossa E foi uma loucura A gente botar a mão naquilo Assim a galera lá Querendo pegar o todo É que tem essa coisa Né cara Vamos ficar um pouquinho No vinil Depois a gente volta Pro assunto show Tá ligado Mas o vinil Tinha aquela questão Mais poética Que pegasse o cheiro Do vinil Tinha o encarte Do vinil Mas pra nós O principal é que o som Também Quando tu ouve Num equipamento adequado Mas é um É um som Né É um som Que eu faço graves Bonitos Agudos Dá vontade de aumentar o volume Dá vontade de ouvir Por mais tempo O mais importante É exatamente É o som mesmo Mas esse lance Do Tem uma poesia muito legal Exato Pink Floyd Eu sou bem psicopado Pink Floyd Dá pra ver aqui Agora cara Eu penso assim Eu fecho o olho E lembro Ah o disco tal A capa é tal E carte é tal Os atuais Ah o Fulano tal Lançou o disco tal Eu não tenho ideia Como é que é A arte de disco Quer ver Por exemplo Eu sei te dizer Quando que eu comprei A primeira vez O Piper Foi na cidade de Araxá Em Minas Gerais Campeonato Mineiro Juvenil de vôlei Caraca Eu era levantador Porque o canhoto Um batido de segunda E eu comprei No Araxá Na frente de uma igreja Que tava tendo uma feira Perdemos um atleta Pro rock and roll É Graças a Deus Isso foi Foi em 88 E eu lembro Porque eu Depois eu entrei No ônibus Era mais artesanal A questão Eu entrei no ônibus Voltando pra Uberlândia Onde eu morava Eu fiquei com aquela capa Viajando Sabe Quem gravou o que Quis tudo Que foi gravar Então tem esse lance aí Cara A paixão Eu lembro que todo sábado de manhã Desde que eu era P.I. Era dia de comprar disco Daí eu me lembro de ir com um amigo meu O Cristiano A gente ia lá pra Galeria Luz A Galeria Chaves Em Porto Alegre Daí olhava um disco Que a gente queria muito O concerto para o grupo Orquestra do Deep Purple Caríssimo E nós Bah Mas nós nunca vamos conseguir Comparar E eu Mas se a gente juntar Aqui a gente pode Encaixar o disco E ser os dois o dono A gente ir lá Comprava o disco Aí segunda quarta Você era adulto E essa quinta e sábado Era adulto É isso aí Daí dividir O domingo Era uma audição coletiva É ficava o disco Um pouco na casa adulto Ah velho Cara Eu sou muito sortudo Eu já nasci Numa coleção enorme De discos do meu pai Eu tinha tudo Que eu Que eu Ah Um berço sagrado Do rock and roll E com O meu primeiro emprego Com carteira assinada Com 16 anos Já podia assinar Foi em loja de disco Bah O cara caiu dentro da fonte Eu fui de Noventa e Noventa e um A noventa e nove Eu trabalhei em loja de disco Não foi da série Que vocês conheceram? Não A gente se conheceu Bem mais tarde Em noventa e nove Em Passo Fundo Quando eu trabalhava Numa loja de disco Em Passo Fundo Ah Tô ficando louco então Na CD lá Na CD Roms do Shopping Eu acho que não Mas tu veio aqui Pra Porto Alegre Não lembro da história Mas não Pois é Tu foi lá na loja Lá Tu foi visitar o Dudu E o Capincho E tu foi na loja Logo depois Do show Descobrindo a minha própria vida Pro negócio E Malvados Azuis Nós somos pra Cantareira Fazer um som E tu destruiu A bateria do mosquito Você já era na época Do Jajá Claro Eu não Já tinha ido pra Porto Alegre Eu não Já tinha dado Não Carola também Vamos combinar São 25 anos de história Não senhor Não senhor Ele teve aquela Não senhor Ele teve aquela Vez da frente do Flaudeão Ah lembra E o No Man Am Ele pegou o skate A Carta Prima Pegou o skate e descia Você que comprou e desceu Uma ladeira Vem um ônibus e quebrou a perna dele Que eu te juro Esse foi o dia Não Não Sério Isso foi o dia que a gente se conheceu Isso foi quando nós nos conhecemos mesmo Quando ele tava Era num bar Ele em vez de ir embora Ele voltou pro bar com a perna enfaixada Daí sentou do meu lado assim Daí veio o amigo que a minha prima falava Então virou o dia que é o bagulho Eu tenho um menino ali Que eu fico ali com ele Ele sabe mais de Beatles que tu E eu Ah não Traz aqui Ah já começou a bomba da treta então Daí ela falou pra ele assim Ó meu primo ali Ele sabe mais de Beatles que tu Vai lá conversar com ele Daí chegou os dois assim É Lembra que eu te perguntei Não mas tu não conhece o No My Name E o No My Não Vai lá do besão dos Beatles Mas tu conhece o No My Name Falei que tem até o compacto lá do B De Let It Be Não e era pra criar uma treta Daí eu falei Ah então tá Esse é dos meus Vamos lá É Isso quer dizer E Rain Tu manja Rain É Só usando B A expectativa da galera de criar uma treta Criou uma banda que durou 25 anos Meu Bruce Então você que tentou fazer essa briga aí Esqueça não É a caterir Uma coisa é gostar de Beatles Outra coisa é conhecer o No My Name Rain É não era pra qualquer outro É outra prateleira É De fãs Exato Tu testa o cara Não esse dá pra conversar Cara e isso que eu acho legal Porque vocês levaram o rock gaúcho pra São Paulo No Rio e todo o Brasil e tal Mas sendo muito gaúcho Muito bagual E especialmente a galera que tinha como referência Os Tones Beatles Sabe? Bandas que fica muito clássico O que é o som da questão Sim Ainda é a nossa referência E um outro lance Que quando a gente se mudou pra São Paulo A gente levou toda a equipe de gauchada junto Tinha o Jander Que é o nosso operador de som Tinha o Sujeira Que trabalha pra gente até hoje Saca? Então A gente era uma turma de gauchada Em São Paulo Assim Desbravando A metrópole Desbravando A Rua Augusta E é muito legal ser bem representado Cara tem algumas imagens aqui De alguns cliques Que eu não queria que a gente falasse um pouco sobre Porque são alguns anos já de história Por exemplo Esse clipe aí Isso aí Temos uma historinha pra contar né Isso aí foi na casa Hoje chama Casa Rocambole Que clipe é esse? Que tava gravando Não Olha o Bento Que clipe é esse? Gente que tava gravando Ah O disco ao vivo O exame de banda É Que tava gravando o disco ao vivo Ok Ah o diretor botou a raça negra aqui Tá errado? Não era? Era cachorro grande Cara Os caras não sabem nem que vídeo que é esse Que música é essa que tá tocando Isso aqui é uma Ô a trilha tá alta aqui dentro Tem gente Dá uma baixadinha aqui Que a trilha tá bombando aqui dentro É o nosso BGzinho Cara onde é que foi gravado assim? Isso aí foi gravado em São Paulo Na Hoje a gente chama Casa Rocambole Na época era Centro Cultural Rio Verde Ali a gente tava começando a gravar Um filme da Cachorro Grande Que vai ser lançado esse ano Aí que eu queria chegar Por quê? Porque a gente tem toda a discografia Já quem é fã tem disco Tem vinil Tem CD Tem no rede social Agora pra conhecer um pouco mais da história Tá vindo um documentário Tá vindo um documentário Fantástico Fantástico Lírio Ferreira O diretor que eu mais sou fã Que eu admiro Conheço todos os filmes Uma honra, cara Tá fazendo o filme com nós É incrível Agora o que que tem nesse filme Assim Quanto tempo de registro Quem registrou É você registrando a estrada Como é que funciona? Cara É um documentário Não convencional Tá Ele é mais um Pode até ser tratado Como um filme de arte Tá Ele Também não é É cronológico Não é cronológico Não é Cronológico Ele tem uma linguagem Cara Muito especial Pra um filme de rock Que é o que eu conheço Muitos documentários O Gross também Mas a gente não viu Essa linguagem Em nenhum documentário Então pra nós Tá sendo uma coisa Muito especial É um filme Não é um documentário É um filme E é um filme de diretor Tem o dedo dele O filme inteiro Nós só Somos Os atores principais Mas o filme Ele é Ele é narrado? Ele é um documentário Então tem várias cenas Da gente na estrada Tem cenas da gente Nos programas de TV Tem A gente filmou muito Esse documentário É um filme Esse filme é um documentário É uma coisa assim Isso é uma loucura Isso é uma loucura O Lírio Ferreira Que é o nosso diretor Ele sim é uma loucura Bota Bicho doido Ele é pernambucano Ele fez o documentário Do Cartola Fez o documentário Do 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 Humberto Teixeira Que é o Lennon Do 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 Que é o McCartney Lá do Luiz Gonzaga Que é o Letícia Do Luiz Gonzaga E ele fez um filme Muito louco Salto Amel Também chamado A área do movie Então ele é Ótimo filme É legal porque São 25 anos de história E a história de uma banda Ela gira em torno de De shows que deram certo Deram errado Gira em torno de relacionamento Gira em torno de estrada Pra caramba O filme fala sobre a estrada Definitivamente É um filme Que fala sobre a estrada Porque a Cachorro Grande Era uma banda de estrada Cachorro Grande Produziu muitos discos Nesse meio tempo Nenhuma banda produziu Tantos discos Faz entre 5 em 5 anos Nós de 2 em 2 anos Tinha um disco saindo Então a gente fazia Essas turnês E emendava nos discos E o filme fala sobre isso A gente nunca parou Sabe Mesmo quando a banda parou O Gross continuou na estrada E eu também na estrada A gente tá lá O tempo inteiro E não adianta vocês quererem Cara Sempre vai ser o Gross O Beto da Cachorro Grande Então a história Construída Enquanto mesmo separados Por um tempo Ainda era a construção De uma história Que hoje volta pro palco Com as tuas bagagens pessoais E as tuas pessoais De shows paralelos E a Cachorro também Claro A gente aprendeu bastante Nesse período Que ficou separado E é aquela coisa A gente não consegue ficar Nem muito tempo junto Nem muito tempo separado Então nessa A gente não conseguiu Ficar muito tempo separado É que a gente tá com essa ideia De fazer essa turnê De 25 anos Que é uma data importante E a gente tem feito Alguns shows aí Tá sendo muito legal E esse documentário Pra quem é fã Tipo eu assim É enlouquecedor Porque vocês fizeram um show Que a gente falou Alguns shows que me marcaram muito Tipo show na Pop House Que era a casa da Pop Rock Ali na Mostardeiro Eu lembro disso Cara E shows gigantescos Tipo assim Pô Abrendo o Oasis Tá ligado Abrendo Rolling Stones No Beira Rio Os Stones Sabe É uma coisa É muito A vida de vocês Parece uma montanha russa Assim De coisas Absurdamente Imagina que Pelo uns gurizinhos Lá que montaram a banda No início do século Cara A principal coisa Que fez a banda se formar Que é curtir Tocar junto E curtir O som que a gente fazia De não interessa Se tem 10 20 mil pessoas Ali É É Essa Essa química Essa vontade De fazer a música Que faz com que a gente Queira fazer Queira estar junto Hoje também Sabe Essa curtição De fazer um som Junto ali O som que sai Com aquelas figuras Tocando ali O boizinho na batera O Beto no vocal Sabe O gordo No teclado Ali É uma química E a gente Junto tem Esse um ano Sem tocar Quando tocou Concordo Parecia que estava A gente tocado ontem Sim Por conta de a gente Ter passado muito tempo Tocando Mas os shows esporádicos Que a gente fez A gente fazia o show Um ano ali no Araújo Um show em São Paulo E não tocava mais Agora A gente já está vindo Do Babagai A gente já fez uns 5 shows Desde o primeiro show O aquecimento da turnê É Teve Bento Gonçalves Teve Passo Fundo O primeiro foi em São Paulo Teve Blumenau Esse foi o aquecimento Deu uma aquecida Agora nós estamos De novo Azeitado Aquela banda está fumando Está fluindo Está como era E cara E vamos combinar Que começar com o Araújo É a famosa chave de ouro Para abrir a porta Da turnê É outro patamar Essa galera já vai ver Um showzinho azeitadão Ali Vai ser demais A outra emoção É que Poxa velho É o primeiro show Que a gente faz aqui É a primeira vez que eu venho Depois que teve Essa enchente Essa desgraça E Naquela época Se a gente imaginasse Que hoje A cidade teria Renascido E poderia Ter show de rock Aqui de novo Eu estava louco Para vir aqui E fazer isso Não Eu moro em São Paulo Faz 22 anos Eu venho só para tocar Venho só para trabalhar E Cara Eu queria muito Que isso acontecesse Tudo que eu queria Era Subir num palco Aqui Depois Se tivesse tudo Tudo bem Não está tudo bem Não É Ainda está engatinhando Mas o centro Não está embaixo D'água Então eu quero ver A cara das pessoas Sorrindo Eu quero ver As pessoas cantando A música junto Fazer uma festa Que é isso que a gente fez Nos últimos 25 anos Ah que lindo isso Carinha Inclusive Não podemos deixar passar Também que a Cachorro Foi muito ativa E eles foram muito ativos Também na questão Das enchentes Usando a arte A exposição que tem Para ajudar Quem precisava Fizemos o show Lá no Cine Jóia Em São Paulo Para arrecadar fundos Para o desastre Aquilo foi muito bonito E a questão do livro Também pegou muito Cara De ter o foco Em alguma parte Da renda do livro Ser direcionada Para a reconstrução Da livraria Sim A gente ajudou O pessoal Que estava Na linha de frente Das enchentes Ali Os desabrigados Com esse show Em São Paulo E a parte cultural Com parte da renda Do livro Com as minhas letras Lá sendo destinada Para a reconstrução Da livraria A taverna Legal Porque a Casa de Cultura Ali Poxa É um lugar Muito importante Para a gente A gente Gravou o nosso Primeiro clipe Ali O Sexperience A gente Dando uma de Hardest Night Ali Então é bacana Eu fiquei feliz De poder ajudar A livraria Que fica ali No térreo De um lugar Que tem um especial Para a banda Para mim como artista E também São meus vizinhos Eu moro ali Por perto Então é também Uma livraria Que eu Que eu frequento A pergunta Que eu mais Eu abri uma caixinha De perguntas No meu Instagram Para saber Que a galera Queria saber Na Tacaixão Grande E óbvio Que a pergunta Que mais me mandaram Eu deixei para o final Que é a seguinte Essa vontade De reunir a banda E sair em turnê Agora em 25 anos Não bateu Uma vontade De ir para estúdio De novo? Olha É assim Vem de mim Vem de mim Esse ano Nós temos Os compromissos Ali Eu estou lançando Um DVD Em outubro Saiu o DVD Gross Roads Lançando o livro O Gabriel Está trabalhando O disco dele Também Olha Em 2025 Eu estou com a agenda Livre Viu Roberto Vem de mim Que é logo ali Essa torneia Eu acho que ela vai Até abril Do ano que vem Eu acho que termina Em São Paulo Eu tenho horário Em estúdio dia 3 De abril Se vocês quiserem Eu também Sabe Marcelo Eu não tenho planos A partir do Quando terminar Essa turnê Aqui Sabe Podemos conversar Porque a gente Está sempre em casa Eu estou sempre Fazendo demos Coisinhas instrumentais Estou sempre com o violão Criando alguma coisa Eu estou sempre Mandando para o Beto Olha que legal Isso aqui Um tal de Gross E Beto Bruno Que são caras bons Se juntar os dois Dá umas musiquinhas boas O Beto O Beto Faz umas musiquinhas Lá Sempre me manda Eu digo Olha Você está precisando Uma guitarra Quando vê O nome de banda Bom também Cachorro grande É um nome bom Para fazer uma coisinha Assim Ótimo Depois de 25 anos Quem sabe Então me ajudem A encher o saco Desses dois Por mais seis meses Então Para quando terminar A turnê Já ter ali um horariozinho Encaixado no estúdio Eu vou dar uma pista Eu vou dar uma pista aqui Vem A gente A banda toda Historicamente Bandas voltam Ativa Mas a gente Só respeita Uma volta Quando vem Um disco junto Para bom entendedor Meia Disco Meio disco Junto Basta Se você pegou Você pegou Se você não pegou Volta aqui E ouve de novo O que ele disse Tá E o Oasis Nesses dias O Liam Gallagher Deixou escapar Ó O disco já está pronto Sério Tomou Os conhaques Num pub O empresário Louco de bravo Depois Os vultores Por acaso Eles fazem turnê Sem lançar O disco Isso daí O que que é Isso aí é respeito Ao público Tá É respeito ao público Que acompanhou Desde o início Não é à toa Que são Que são Você ouviu primeiro aqui Hashtag Hashtag Fica a dica Meu amor Hashtag Fica esperto É Muito Primeira vez Que a gente faz Exato Obrigado Prazer Muito massa E lembrando que amanhã Estarei lá Inclusive Curtindo um show Araújo Viana Nove e meia da noite Quem quiser mais informações Obviamente tem ali no Simpla Exatamente E as redes sociais Dos dois Por favor Arroba Marcelo Gross E arroba Beto Bruno Oficial Beto Bruno Oficial E arroba Cachorro Grande Agora Todos os detalhes Dessa turnê A gente Não só pelas nossas Redes sociais Pessoais Mas principalmente Pela rede social E também pela super cápsula Misturada com descabelamento A direita Na terapia tapioca Sim Tá bom Senhoras e senhores Voltando por aqui Amanhã estou de volta Cinco horas da tarde Com mais um Multimix E agora já sabe né cara Corre nas redes sociais E corre no Simpla Pra garantir ingresso Pra curtir amanhã Comigo e com eles Esta volta na turnê De 25 anos Da Cachorro Grande Feitoria Beijo pra vocês Até amanhã Nos vemos lá Feitou Tchau 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 Tchau